Música Olá, professor Ivanilson Oliveira, da modalidade de futebol. Vou estar mostrando para vocês na aula de hoje, três tipos aí, variações de condução de bola. Então vou estar mostrando para vocês, vamos lá para o vídeo, tamo junto. Bom, galera, vou estar mostrando na aula de hoje para vocês, três tipos de condução de bola, tá? A primeira condução de bola que eu vou estar mostrando para vocês, tá? É você estar fazendo deslocamento lateral, conduzindo ela com a sola do pé, tá? Então, você de lado, você vai conduzindo ela até o final da trajetória. E aqui que eu vou mostrar para vocês como está executando esse exercício. Música Cara, esse foi o primeiro exercício de condução de bola. O ideal é que sempre faça utilizando os dois pés. Agora eu vou estar mostrando para você, tá? Como está executando o segundo exercício. Agora o segundo exercício é eu estar fazendo uma condução, tá? Utilizando a parte interna e externa do pé, mas como dança de direção. Então, está feito aqui o circuito, tá? Coloquei quatro cones e eu vou de uma ponta a outra conduzindo a bola e mudando a direção. Então, eu vou controlando ali a minha velocidade, parando com a parte interna, conduzindo com a parte externa, enfim. Eu vou fazendo esse circuito, ida e volta, tá? Você fazendo a condução com mudança de direção vai te ajudar muito na sua condução de bola. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Música Boa, galera. Eu vou estar mostrando para vocês mais um exercício de condução de bola, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui, ó. Montei o circuito aqui para estar fazendo a condução de bola, tá? E essa condução de bola é uma condução com a rotação. Então, você vai trabalhar ali conduzindo com a parte externa do pé, chegando naquele cone laranja. Nesse cone laranja, vai estar fazendo uma rotação, tá? Com a parte interna do pé e continua a trajetória, ida e volta, tá? Então, é o ideal que faça com a perna e depois faça com a outra e vai assim revezando. Vou estar mostrando para vocês como está fazendo a condução com rotação para vocês agora. Música Isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Continua nos seguindo aí na página da Secretaria Esporte e Lazer de Lorena. Também no Instagram. Segue o meu canal e continua aí praticando atividade física. Vai ser bom para o seu corpo, para a imunidade do seu corpo. E tamo junto. Até a próxima. Música 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 Música